E aí galera, beleza? Estamos aqui em Poznar, Poznar, tá chovendo um pouquinho aqui, olha o reflexo da água no chão galera, água poçando ali, tá muito, 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 muito show essa nova atualização, a gente tá dando uma volta na cidade aqui, o motorista tá quase cansado, na verdade não é nem uma volta exatamente, a gente vai lá na... Na oficina, tá o ponto de descanso lá, pra gente descansar um pouco eu vou mostrar um detalhezinho que acontece, quando a gente tá, vamos assistindo, vamos assistindo, hehehehe, ó, sempre quando você estiver andando assim, estiver chovendo, vá freando antes, tenha muito cuidado, principalmente carregado, porque a bichinha não segura não, viu? A bichinha não segura não, muito cuidado mesmo, quando tiver chovendo, pra não causar acidentes, tá a oficina aí passando direto, ó, Agência de recrutamento E nesse vídeo também vou estar mostrando aqui a vocês, é... Alguns... Alguns... De nossos... Resultados, desse fim de semana A gente tem vídeo aqui de segunda a sexta, às 10 horas E... Fim de semana a gente não tem, e eu tava dando uma rodada pra adiantar, ó, o que sempre eu faço Eu ganho na oficina, ó, termino uma entrega, e venho fazer esses reparos aqui, pra deixar o caminhão zerado, ó, eu digo que é... A revisãozinha, né, pra próxima viagem, pra gente não ter problema no meio do caminho Depois eu tenho até que abastecer É... Eu tava rodando esse fim de semana, eu não abasteci, pode ver que o tanque tá meio É... Eu tava rodando sem... Sem abastecer Só pra fazer um teste, eu consegui fazer, se eu não me engano, foi quatro entregas e o tanque ficou meio Outra coisa também que a gente vai fazer nesse vídeo, daqui a pouquinho, opa É... Ativar algumas habilidades aí, pra gente tá... Ganhando um pouco mais de dinheiro Ô... Ô... É isso, motorista Subiu no mato lá atrás Pronto, aqui eu desligo Apago... As... Luminárias Puxo o frio de mão Dou o enter Se liga no detalhe Aqui Onde fica o GPSzinho digital da gente, ó Vou dar um enter Você está descansando, ok Ó lá, ó Renda Do motorista A gente tava com 85 mil, já está com 89 Por quê? Quando a gente dorme É... Os motoristas Se eles estiverem finalizando uma carga Eles concluem Aí, quando eles concluem essa carga, automaticamente o dinheiro cai na nossa conta Isso aqui é uma dica muito boa É... Sempre que você estiver cansado, não espera ficar no vermelho Vai lá, no ar de trabalho Descansa uma vez Pega o trabalho Se você estiver cansado e não percebeu e pegar um trabalho Você vai observar que o trabalho vai te dar um tempo maior Depois eu vou fazer essa experiência aqui E vou estar mostrando pra vocês Vamos lá Ó... Estamos com duas habilidades Deixa eu mostrar Eu acho que a gente tava no nível 12 É... No vídeo de sexta-feira Eu dei uma volta aí Estamos agora no nível 13 Ok É... Descobrimos aqui já 11,23% Das... Das estradas Apesar de que a gente rodou bastante nas mesmas Fazendo entregas Agora a gente vai rodar um pouquinho mais As duas últimas entregas aqui que eu lembro A gente foi pra Estetino e para Poznar Não tinha ido ainda E inclusive estamos aqui Em Poznar, Poznar Nem sei como é que fala isso aí 61 entregas E... 13 mil quilômetros rodados Vamos lá ver o resultado do pessoal Gerente de motorista Rumo ao melhor É trabalhoso É trabalhoso Mas... A gente vai chegar lá Vai chegar lá Ó... Lucro nos últimos 7 dias Isso aqui é somando com o nosso e o dos motoristas Lucro médio diário 26 mil Pode ver que a gente aqui ó Tem uma média bem... Elevada Ó... Rapaz Os bichinhos diminuiu... Ela diminuiu bastante hein A Mariana diminuiu bastante Deu uma queda brusca Teve alguns... Algum motorista aqui que teve um prejuízo de menos mil Ó... Foi ela Isso aqui... Provavelmente... Ou... Ela danificou... Eu não lembro qual foi a mensagem que apareceu Você vê... Ela levou uma carga e a gente pagou... Pra ela levar essa carga Não foi igual o outro que... Que... Como é que eu posso dizer? Que ele... Não tava com carga... Que ela tava com carga... Ela danificou a carga... Ela virou... Ela bateu... Aconteceu algum imprevisto durante a viagem... E... Nós tivemos que pagar... O prejuízo ó... Só nessa brincadeirinha aqui ó... A queda... Que deu... No lucro... No lucro... No lucro médio por KM... Ah é... Vamos ver né... Vamos ver... Se ela se recupera... A gente pode observar que ela já subiu de nível... E... Já está com... Mais duas habilidades ó... Ok... Deixa eu ver aqui ó... O Peter... Vamos ver se ele... Ó... Esse aqui já não tinha carga... Ele teve que voltar sem carga... Ó... Menos 400... Se eu não me engano... É porque a gente não consegue ver mais pra cima aqui... Mas ele tinha outra carga... Que ele não conseguiu... Mas esse aqui é... Esse é tranquilo... Aquele outro lá é que eu fico meio assim... Porque... Ela escorregou... Aconteceu algum imprevisto... Alguma coisa... Mas vamos que vamos... Vamos continuar... Vamos ver aqui o Hanex... O relatório dele... O relatório dele está bom... Olha as cargas... Olha essa carga... Fogos de artifício... Está subindo o nível... E... Está aumentando o valor... Ó... As primeiras cargas galera... Depois que eles conseguem um nível maior... Está um nível 2,5... 2,5... E... As habilidades estão... Aumentando galera... Se liga no detalhe... Começando daqui para baixo... Ao menos ele... Está com umas cargas bem legais... Ó... O lucro médio por km... Que ele traz para a empresa... Vamos que vamos... Vamos dar o ok aqui... Nossos resultados... Agora sim... Nós estamos com 91 mil... Já... Estava com 87... Se não me engano... Só o tempinho que a gente passou... Alguém finalizou uma entrega... Vamos lá né... Vamos nas habilidades... Ó... Como agora a gente tem... É... O caminhão próprio... Nosso cavalinho próprio... Eu vou adicionar... Uma habilidade de longa distância... Seguindo uma dica... Aqui nos comentários... Eu esqueci... Agora de quem foi... Era para me ter anotado... Eu esqueci... Eu vou colocar... Um ponto de longa distância... E mais... Um ponto... É... E... Nessa carga de entrega... Pontual... Porque... Eu observei... Que a gente está fazendo... Algumas entregas... Que... Tem... A exigência de pontualidade... E a gente consegue... É... Ganhar um pouco mais... Adicionando... Você tem que observar... Se você ver... Que tem muita carga... É... De alto valor... Tipo carro... Iate... É... Tem muitas outras cargas aí... Que você... Vê que é carga de alto valor... Aí você... Vai ver... Se ela... Se tem muito para você... Você vai... Adicionando... De acordo com o que tem... É... Você observa também... Sempre vai ter pessoal... Esse simbolozinho lá... Nas... Nas cargas... O de entrega pontual... É... Duas setinhas... Ou três setinhas... Duas setinhas azuis... Ou três setinhas vermelhas... É... É... O carga frágil... Ele tem... Esse simbolozinho aí... Você vai observar... Qual tipo de carga... Que você mais está levando... Ok... Eu vou aumentar um pouco... A distância... Agora... Vai aparecer cargas... De até... Trezentos e cinquenta quilômetros... Que a gente só está fazendo... No máximo de... Duzentos e noventa... Duzentos e cinquenta... A gente vai aumentar um pouquinho... Consequentemente... Vai ter mais dinheiro... Entrando também... Por quê? Não só da nossa parte... Mas também dos motoristas... Porque a gente vai passar mais tempo... Na estrada... E os motoristas... Vão entregar mais cargas... E quando a gente... Entregar as cargas... Com certeza... Elas... Não vai ter só... É... Essa questão de longa distância... Mas também... Talvez venha com... Carga de alto valor... Carga frágil... Just in time... E isso faz com que a gente... Ganhe um... Dinheiro a mais... Ou até mesmo... Cargas aqui de ADR... Cargas perigosas... Vou aplicar... Pronto... Agora a gente já... Tá com mais... Habilidades... Ó... Inseridas... Estamos com dois... De entrega pontual... Aí colocamos... De longa distância... Deixa eu mostrar pra vocês... Aqui... Deixa eu ver se dá pra... Exemplificar... No mercado de frete... As cargas... Vamos lá... Ó... Essa daqui... É a unha... Ela é normal... Ela não é... Just in time... Essa aqui você pode ver... Duas setinhas... Azuis... Entrega importante... É um pouco menor... Ok... E... Essa daqui... Ó o valor... Eu não tinha visto... Nenhuma carga... Com sete mil ainda... Deixa eu ver... Quanto cai nessa aqui... É pouco... Mas... Por ser uma carga... Just in time... Entrega importante... E o tempo é menor... Ela paga um pouco mais... É a mesma coisa aqui... Ó... Ela é uma carga frágil... E... É uma carga... De alto valor... A gente vai ganhar... Um pouco mais... Em duas... Habilidades... Sempre vem aqui... Nos cantinhos... Deixa eu ver... Ó... Essa daqui... Já é... Just in time... Uma entrega importante... Ela utiliza... DR... Classe 1... E é uma carga... Frágil... São explosivos... Aqui ó... Quase a mesma coisa... A única coisa que muda... É a carga de alto valor... Você tem que sempre... Observar essas informações aqui... Olha... O preço... Além do preço... Se você deixou aqui... Ó... Preço por quilômetro... Realmente... É que paga mais... Vai ser a primeira... Ó... Tá pagando 36... Apesar de que é simples... É uma carga simples... Só porque... É... Tem um trailer atrás... Puxando também... Aí sai um pouco mais caro... Mas... Se você observar... Ó... Você vai ganhar mais... E uma... Essa aqui é quantos km? Ó... Essa é muito pertinho... Isso aqui vale a pena... Você fazer... Porque não dá nem 100 km... Você não passa nem 8 minutos... Para fazer... E ganha seus 4 mil... Chega lá na cidade... Você vai pegar ela... Ó... Entregar... E já pega a outra... E vai embora... Mas... Aí vai do critério de você... Se você quiser rodar um pouco mais... Para ganhar um pouco mais... Também... Quase o dobro... Aí você já opta... Por outro tipo de carga... É pessoal... Nesse vídeo é só... Mostrar aqui os resultados... Adicionar... Habilidades... E passar alguns... Macetezinhos aí... A gente vai continuar rodando... E... Amanhã... Vamos ver... Vamos ver o que a gente tem para amanhã... Né? Vamos deixar aí no suspense... Acompanhe a série... Ative o sininho das notificações aí... Para sempre que sai o vídeo... Você ser avisado... Deixa o like... Deixa o like... Tô vendo que tem bastante gente assistindo aí... Que não é inscrito... E não deixa o like... Se inscreve no canal também... Para dar aquela força... A gente chegar no 4K aí... É... Deixa o like... Para o YouTube entender que você gostou... E que outras pessoas podem gostar do conteúdo... E é isso aí... Nesse vídeo é só... Um forte abraço para cada um de vocês... E... Valeu! Tchau! Tchau!